A época 2019-2020 está quase a começar. Os calendários das equipas já foram divulgados e o Terras de Gaia vai mostrar-lhe as primeiras jornadas das equipas do futebol sénior de Gaia. O Campeonato de Portugal começa a 18 de agosto e esta época Gaia tem três equipas nesta divisão e começam as três a jogar em casa. O Coimbrões começa à época a defrontar a Sanjoanense. Já o Valadares Gaia tem como primeiro desafio o Ginásio Figueirense. O Canelas 2010 começa o ano esportivo a jogar contra o Felgueiras 1932. A divisão de elite começa no primeiro dia de setembro. O Canidio faz o primeiro jogo fora em casa do Irmezim de 1936, enquanto o Gris já o recebe em sua casa ou no Gueirense. O recém-chegado à elite FC Pedroso começa à época a jogar em casa do Maia Lidador e o Avintes vai ao Varzim B. O Vila FC defronta o Gondomar no primeiro jogo. Pela divisão de honra, os trabalhos apenas começam no dia 8 de setembro. O Arcozelo começa o ano a defrontar o Desportivo de Portugal e há derby gaiense logo na primeira jornada entre o Serizedo e os Dragões Sandinenses. O Hugo Pilhares joga contra o Inter Milheiros, o Prusinho defronta o Lavrense e o Candal recebe o Balazar. Os jogos da primeira divisão distrital começam no dia 15 de setembro. O Crestuma joga em casa com o campo, enquanto o Lavrense vai ao Águas Santas. Derby gaiense na primeira jornada entre o Turrão e o São Félix da Marinha. O Crestuma joga no dia 15 de setembro.